Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo especial aqui no YouTube, porque investimentos no exterior. Você aí, fique até o final desse vídeo, a gente vai falar muita coisa legal, inclusive como começar a investir no exterior com pouco dinheiro. E hoje eu tô aqui com o Will Castro Alves, que é o estrategista-chefe da Avenue e também sócio. Como você tá, Will? Tudo bem? Tudo certo. Pouco de frio aqui em São Paulo, mas também. Não, porque o Will mora em Miami, então a coisa lá é diferente, tá diferente o tempo, né? Exato, bateu uma frente fria, aqui tá que nem o mercado, né? Tá um temporal aí no mercado, mas vamos conversar sobre isso. O que eu faço com a minha carteira agora, como fica, e hoje a gente vai falar exclusivamente de investimento no exterior. Antes de mais nada, eu já peço pra você, meu amor, dá o seu like, porque você ajuda a gente a fortalecer o canal, você ajuda a gente a passar esse conteúdo de educação financeira, e você, que caiu aqui de balão, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, já se inscreve e ativa o sino pra ficar por dentro de todas as informações, todos os vídeos, deixa tudo dar, hein? Will, o que eu queria saber? Acho que o primeiro ponto que as pessoas estão se perguntando é assim, o que que tá acontecendo? Porque a gente vê um movimento da Bolsa Americana muito volátil, sobe e desce, as ações estão sofrendo, resultados que se saíram ontem de varejo, que não vieram tão positivos como a gente esperava. O que que tá acontecendo? O que que tá fazendo essa oscilação, essa queda nas Bolsas Americanas? Boa. Eu acho que é legal primeiro botar até em contexto, assim, pra dizer, cara, obviamente a Bolsa sempre varia, mas a variação que a gente tá vendo esse ano, ela é realmente acima da média. E como é que você consegue verificar isso? Bom, quando você pega o início, esse início de ano do S&P, que já não é tão início, né? Já tá em maio, né? Mas assim, pegando esse início de ano até aqui, foi o desempenho de 2022, foi o segundo pior desempenho da história do S&P. Obviamente que houve uma casualidade de a gente acabar o ano de 2021 lá nas máximas praticamente, então, ou seja, e de lá pra cá só caiu, né? Porque às vezes você acaba o ano não tanto em máximas, enfim, foi uma casualidade, mas ainda assim, de fato, botando em contexto, o ano de 2022 está sendo um ano atípico pro mercado americano, não porque tá caindo, mas pela intensidade dessa queda, tá? Então esse é um ponto. Dito isso, bom, o que que provocou essa intensidade de queda tão forte? Tem uma conjunção de fatores, né? Você tem, primeiro, inflação, que ela é permanentemente temporária, ou temporariamente permanente, né? Que nem o pessoal fala. Então é uma inflação que continua muito persistente e que tem feito o Fed mudou de postura de uns meses pra cá numa linha de, olha, a gente vai ter que acelerar mesmo o ritmo de aumento de juros e isso gerou uma preocupação muito grande por parte dos agentes em relação ao impacto disso em empresas de tecnologia e no mercado como um todo. Então mudou realmente o cenário a ponto de alguns até preverem, olha, e levarem ao extremo, né, de que, olha, pode ter que a gente tenha uma recessão nos Estados Unidos em algum momento. Mas aí, assim, pra acalmar um pouco, né, falei em recessão, mas pra acalmar um pouco, lembra, o mercado sempre exagera também, né? Esse cenário, juros, que a gente, porque, assim, a taxa de juros, você não acha que deveria ter sido, porque, assim, aqui no Brasil a gente aumentou antes. Sim. Estados Unidos, faltou aumentar a taxa de juros antes? A gente tá vendo inflação lá, me falaram que a gasolina já subiu 45%. Então, quer dizer, a inflação não é só no Brasil, a gente tá vendo uma inflação alta no mundo todo, né, Will? Não, exatamente. Faltou, na sua opinião, faltou acelerar o aumento aí da taxa de juros antes? Então, é sempre fácil a gente criticar depois que acontece. Mas, de fato, hoje, olhando, né, com a vantagem de já estarmos no futuro, né, no passado, o Banco Central americano poderia ter agido mais rapidamente. E aí, quanto mais um Banco Central demora pra agir, talvez mais longo, ou mais rápido, ou mais intenso, ele tenha que agir. E aí, isso mexe o tabuleiro geral, digamos assim, de alocação de ativos, né? E é isso que tem gerado essa preocupação nos investidores. De novo, o mercado sempre exagera, tá? E é interessante a gente notar, pescar alguns sinais, né? Lá nos Estados Unidos tem muitos indicadores de sentimentos, né? Como assim? Você pega lá o Fear and Greed Index da CNN, é um indicador que mede medo e ganância dos investidores. Então, a gente tá lá no Extreme Fear, ou seja, muito medo, né? O mercado tá panicado, né, como a gente fala. Você pega lá outro indicador, Bulls and Bears, ou o sentimento de compra de calls e puts, ou de opções de compra e de venda, enfim, vários indicadores de sentimentos que estão mostrando exatamente a mesma coisa. Cara, tem um medo extremo no mercado. E aí você vai pro outro espectro, o Warren Buffett, o oráculo de Omar, o maior investidor de todos os tempos, o que ele tá fazendo? Comprando bastante. Gastou 50 bilhões de dólares do caixa de mais de 100 bi que ele tinha, comprando ações exatamente nesse momento, né? Então, eu acho que assim, por isso que tentar contrabalancear, sim, um cenário complexo, difícil, juros aumentando, inflação persistente, crescimento diminuindo, medo no mercado. O que a gente deve fazer nesse momento? Eu não sei. A Carol que vai responder. Mas o Warren Buffett tá comprando, o oráculo de Omar está comprando ações agora. O que eu vejo? Nesse momento, os investidores que fazem o rebalanceamento de carteira, que tem uma estratégia, Will, eles estão, nesse momento, aproveitando a queda do dólar. Aproveitando porque, assim, você aí, meu amor, você quer investir na alta. Muitas vezes a gente vê esse movimento, ah, tá na alta, eu vou investir, vou ganhar muito dinheiro. Só que é nessa hora da baixa que os investidores estão olhando ali, falando, opa, o dólar caiu, tem promoção, tem ação. Logicamente, se você tiver caixa, se você tiver preparado e preparada, devagarinho começar ou continuar os seus investimentos. Agora, Will, o dólar ninguém acerta. É muito difícil. 5,20 vem pra 4,80, 4,90. Você acha que é hora de investir no exterior? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Carol, é hora de investir no exterior com o dólar como tá? Eu diria que, cara, eu sou viesado, obviamente, mas sempre é momento de investir no exterior, né? E investir de forma dolarizada, né? Por quê? Cara, pelo simples fato que a maioria dos brasileiros, ela tem um desbalanceamento de ativos e passivos na sua própria vida, né? Como assim? Cara, fica muito fácil quando a gente cita o exemplo do iPhone que fica mais caro porque o dólar salta. A gente não consegue comprar, tem que esperar alguém vir de Miami pra trazer porque fica difícil, fica muito caro internamente. Mas, cara, na verdade, assim, o café é uma comodidade cotada em dólar. O milho é uma comodidade cotada em dólar. Então, o bolo de fubá vai ficar mais caro também. O boi gordo, a mesma coisa. O churrasco vai ficar mais caro e por aí vai. Dá pra citar N produtos que fazem parte da cesta de consumo de qualquer um que é extremamente dolarizado. Então, assim, a gente tem passivos dolarizados. É o iPhone, é o café, é a gasolina, tem muita coisa dolarizada. O que a gente tem de ativo dolarizado? Seu salário é dolarizado? Na maioria dos casos, não. Se você comprou uma casa e aluga, é dolarizado? Não, provavelmente não. Então, o que você tem desse lado aqui de ativos que sejam dolarizados? Muita gente não tem nada. Então, assim, por isso que é momento de investir porque você tem que equacionar primeiro esse balanço de ativos e passivos. Fora que quando a gente olha adiante para o nosso futuro, a pessoa que está aqui no Brasil, seja o dono de uma pizzaria, o dono, sei lá, um médico ou um funcionário público, ele tem renda atrelada ao Brasil. Ou seja, se o Brasil vai bem, cresce, eles vão bem. O funcionário público vai ter reajuste, o dono da pizzaria vai expandir, o médico vai montar uma clínica e vai ganhar muito dinheiro e por aí vai. E se for o contrário, não vai acontecer, mas no caso Argentina, Venezuela, esses casos mais extremos, cara, todo mundo não vai se dar mal, infelizmente, vai ser ruim para todos. Então, de certa forma, o teu futuro, a tua vida já está comprado em Brasil, já está meio que all in em Brasil, quando você está no Brasil. Será que você precisa botar, se a tua renda futura já está all in em Brasil, será que você precisa botar a tua renda presente também all in em Brasil? Cara, eu acredito fortemente que tem muita alternativa de investimento e alocação externa que o brasileiro precisa aproveitar. É, o que o Will acabou de citar e é algo que eu sempre falo, está na hora de começar a investir no exterior. Carol, mas eu preciso de mil dólares, dois mil dólares. Não, porque hoje você pode começar a investir com 10 dólares, 20 dólares, enfim, mas você precisa começar, tem que praticar para entender. Olha só o que a gente passou aí na Rússia, um exemplo que a gente está vivendo agora, né? A moeda desvalorizou mais de 50%. Imagine se as pessoas lá, e muitos infelizmente perderam muito dinheiro, muito rápido, mas outras pessoas tinham dinheiro dolarizado, tinham dinheiro investido em outros países, né? Inclusive Estados Unidos. Imagina se essas pessoas só tivessem dinheiro na Rússia, agora, para elas conseguirem, né, sacar dinheiro ou utilizar o dinheiro que está passando uma situação complicada. Então, você que está aí, meu amor, pense. O Will, não sou eu que estou falando, o Will é o estrategista-chefe da Avenue. Eu invisto e confio na Avenue. Para você começar, ah, Carol, mas o dólar vai cair mais. Não sabemos, o dólar, para os economistas, é muito difícil prever. Agora, Will, me fala uma coisa. O que as pessoas têm? Elas têm medo de começar a investir no exterior. Justamente porque, às vezes, elas têm essa preocupação. Ah, eu tenho que ter muito dinheiro e tudo mais. O que você acha, por que é importante investir no exterior? E o que você acha que o investidor iniciante, ou que está ali já começando, é importante ele avaliar? Boa. Não, tem essa questão do dólar, que muita gente coloca como um entreposto, assim, ah, não, mas vou esperar o dólar cair um pouco mais, o dólar está muito caro, e por aí vai. E aí, a gente fica eternamente esperando, né, e o dólar, a gente tem um viés de ancoragem muito forte, né. Porque quando a gente vai no supermercado, a gente olha, sabão em pó estava, vai estar R$15,00, aí vai no outro dia está R$20,00. Poxa, mas estava R$15,00 até ontem, aí vai no outro dia está R$25,00. Poxa, mas estava R$20,00. Então, R$20,00 já vira barato, né, porque já ancorou no R$20,00, né. Então, a gente se faz muito isso com o dólar, né. Pensa que hoje, por exemplo, um dólar a quatro é muito barato. Sendo que antes da pandemia, ali, ao final de 2019, muita gente falava que o dólar a quatro reais era muito caro, né. Foi logo ali, logo após a eleição do Bolsonaro, existia uma grande expectativa de reformas e melhora da economia que, infelizmente, não aconteceu e muita gente acreditava que o dólar podia vir a R$13,30. Então, quando bateu quatro, a gente dizia, não, está muito caro isso, que isso, está absurdo. Aí vem a pandemia e joga o dólar lá para seis. Hoje a gente já olha o dólar a R$4,50 como, cara, está ótimo, assim, né. Eu lembro que em uma época era dois para um. Aí você ia na Disney ali e fazia festa, né. Exato. Não, o dólar, hoje, a R$4,50 ou até mesmo a cinco, tem muita gente que já olha com um certo apreço, não, pô, está legal, está bom. Então, assim, a gente vai ancorando o dólar. O que eu diria sobre isso, assim, a gente, as pessoas gastam muito tempo preocupadas com o dólar e se esquecem que uma vez que elas compram o dólar, né, que faz parte do investimento, é tipo o ingresso para você entrar nesse mercado, é comprar o dólar, o que você vai fazer com os seus dólar é tão ou mais importante do que o quanto você pagou no dólar. O exemplo more, digamos assim, é que, poxa, pega a máxima do dólar na história, R$5,97. Foi lá, maio de 2020, auge da pandemia, tinha tido problema com o Ministro da Saúde no Brasil, estava aquela doideira. Enfim, maio de 2020, bate R$5,97. Quem, dando o exemplo, criando aqui um exemplo, o cara pagou R$5,97 e resolveu investir no Estados Unidos, não sabia no que investir, ah, vou comprar o índice S&P 500, da Bolsa Americana. E fez isso, mesmo com a queda desse ano de 2022 e também com as movimentações do câmbio, ainda está ganhando uma boa grana, cara. Por quê? Porque o S&P se valorizou. Então, beleza, o cara perdeu no câmbio, realmente o cara pagou R$5,97 e hoje está R$4,89, bateu hoje, poxa, perdeu, foi um péssimo investimento? Não. Por quê? O que ele fez com os dólares? Beleza, o dólar realmente pagou caro, mas ele investiu em algo que rendeu, que se valorizou. E, normalmente, a inflexão dos ativos, seja de um ETF, seja de uma ação específica, ela é muito maior do que de uma moeda. Pensa assim, poxa, para a moeda valorizar 20% ou desvalorizar 20% é coisa pra caramba, gente. Assim, é sair de 5% para 6%. Poxa, é bastante mesmo, né? Agora, para uma ação, se valorizar ou desvalorizar 20%, cara, é uma semana, às vezes um resultado, um dia, esse negócio pode acontecer. Então, acho assim, existe uma percepção errada das pessoas em focar muito em uma, em uma das únicas, uma única variável, quando você tem dois vetores que são fundamentais. Cara, o dólar é importante, sim, mas o que você faz se o dólar é tão ou mais importante. E ganhar dividendos em dólar. Quando cai lá na minha continha, eu fico numa alegria que vem dividendos em dólar, é tão gostoso, você para de perder tempo. Porque dividendos já é uma palavra boa. Aí, em dólar, você já fica mais contente. Então, tem que começar a praticar para você ver isso acontecer. Foi o que o Will falou. Às vezes, ah, Carol, o dólar está barato, eu vou perder dinheiro. Mas as ações que você está colocando, dinheiro, se valorizar, podem se valorizar e pagam dividendos. Agora, Will, nessa crise que a gente está passando, nesse momento, né? Quais são ou qual é o setor que mais se prejudicou, que teve uma queda que você fala, Carol, e que vale a pena o investidor estudar agora e falar, opa, oportunidade para o longo prazo? Boa, com certeza. Nesse cenário de 2022, os setores que mais sofreram foram todos atrelados à tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia nos Estados Unidos, você tem, todo mundo pensa em Google, Apple, Facebook, as principais. Mas pensa que tecnologia é um espectro gigante. Especialmente numa economia desenvolvida que tem, como principais vetores de economia, empresas de tecnologia. Então, assim como você tem essas big techs, você tem todo um setor de cyber security que é super desenvolvido nos Estados Unidos. O setor de biotecnologia, que é muito forte também. Você tem setores de semicondutores. Então, você tem diversos espectros dentro de tecnologia. Em geral, o setor todo de tecnologia sofreu bastante, em especial, aquelas empresas que são bem menores do que uma Apple, do que uma Google, uma Microsoft, e que trabalham com tecnologias que se propõem a serem muito mais disruptivas. E por isso, até, obviamente, dependem, ou grande parte do seu valor, da percepção de valor dessas empresas, está muito atrelada a futuro. Então, assim, quanto mais for disruptiva a empresa, mais você vai ver que o desempenho dela em Bolsa foi mais fraco. Então, você pega algumas ações que caíram 50%, 60%, 70%, até 80%, exatamente porque grande parte, assim, se o mundo cresce menos, se os juros são maiores, essas empresas que dependem de crescimento vão ter dificuldade, que dependem de capital para crescer... De empréstimo, né? Exato, vão ter dificuldade. E aí, o mercado é muito rápido e também exagerado. Eu sempre falo, o mercado exagera um pouco, tá? O mercado exagerou e, obviamente, assim, você tem... E é ali que você vai encontrar algumas alternativas, de novo, para quem tem perfil e estômago. Então, assim, eu diria que dentro do setor de tecnologia, a gente tem, enfim, tem gente até comparando algumas quedas de algumas ações com a bolha das .com, por exemplo, assim, que foi lá nos anos 2000, né? Ou seja, quando você teve uma ruptura, realmente. Então, eu acho que, assim, olhando à frente, eu não acho que a gente vai precisar... A gente vai usar menos tecnologia. Eu não acho que a gente vai parar de... Não, esse negócio de biotecnologia não vai dar certo, mesmo, é melhor a gente parar com isso. Não, não acho. Eu não acho que cyber security, quanto mais a nossa vida vai ficando dentro do celular, no YouTube ou na nuvem, cara, a gente vai precisar de mais cyber security, mais segurança cibernética. E isso em nível pessoal e de empresa, então, nem se fale. As empresas vão gastar mais, porque estão sendo atacadas. Então, tem alguns vetores que, olhando e pensando, não há um ano, não há seis meses, mas cinco, dez e vinte anos, cara, fica difícil ver por que esses setores, segmentos específicos, não irão continuar crescendo. E aí, é óbvio, se sabe a security cresce, biotec cresce, poxa, por que a gente vai precisar de mais chips, mais semicondutores também? E quais ações, por exemplo, que você... Por exemplo, essas ações vale a pena estudar, que estão descontadas? Eu diria assim, para setores bem específicos e mais arriscados, como é o caso de cyber security e biotec, eu diria que as tecnologias são muito disruptivas e as coisas mudam muito rápido. Nesse segmento, eu acho que faz mais sentido para o pequeno investidor focar realmente num ETF mesmo, que é nada mais é do que uma cesta. Tipo assim, olha, eu não sei qual vai ser o ganhador nessa corrida, mas eu sei que vamos precisar de mais cyber security, então vou tentar surfar o boom desse setor como um todo. Me expor a esse setor, mas sem necessariamente escolher, até porque eu acho realmente bem complexo. Você pega lá o caso da... em biotec, o caso da Moderna, por exemplo. Uma empresa que ninguém conhecia, né? É uma empresa que vinha desenvolvendo estudos com células-tronco para tratamento do câncer. E de uma hora para outra, os caras rapidamente conseguiram desenvolver uma vacina para a Covid. E as ações saltaram. Então assim, é muito 880, não diria que é loteria, mas é bem complexo de você realmente analisar e conseguir fazer um bom stock picking, como a gente fala. Agora, quando você vai para outras empresas e para quem quer investir em tecnologia de uma forma menos arrojada, seja porque as ações oscilam menos e porque as empresas são mais consolidadas, hoje as grandes empresas de tecnologia, elas sofreram uma queda bem relevante. E elas contam com caixa muito forte, com uma posição consolidada de mercado, são globais, ou seja, você fala de... poxa, a Microsoft é uma empresa global. O Google é uma empresa global. Então assim, se tiver uma recessão nos Estados Unidos, é ruim para todo mundo. Mas assim, o Google tem operação no mundo inteiro. Se eventualmente a Índia continuar crescendo, a China continuar crescendo, eles têm vetores de crescimento em outros lugares. Então acho que assim, o investidor, resumindo, cara, tem muita coisa interessante dentro do espectro de tecnologia, pensando a um prazo um pouco mais longo, não sei se esse negócio não vai continuar ainda esse ano. E pensando, e considerando, ou acreditando, entendendo que faz sentido isso que eu falei, tipo, a nossa vida vai continuar dependendo e cada vez avançando mais em termos de tecnologia, usando mais tecnologia. É, o que eu penso é o seguinte, o investidor, por exemplo, eu, invisto a longo prazo. Então, a minha carteira nesse momento está também sofrendo. Eu vejo que vocês me escrevem, cara, ó, minha carteira... Isso é normal, né, Hugo? É normal. Mas a gente tem que entender que é para longo prazo. E são agora que as oportunidades aparecem. Investir no exterior, você tem várias vantagens. Você vai ganhar dividendos em dólar, você está exposto a grandes empresas, tem mais de 6 mil ativos. Assim, o Brasil é um supermercado, mas lá fora é aquele gigantesco, né, para você... Para você ter muita liquidez. Então, você não precisa ser um milionário, porque tem muita gente que acha que é impossível. A gente vai falar. Fica até o final do vídeo que eu vou falar como que vocês fazem para começar a investir no exterior. Agora, está na hora, por exemplo, a pessoa que quer investir na Microsoft, Apple, Google, essas mais conhecidas, né, as Big Techs, você acha que ainda agora, nesse momento, vale a pena investir? O que eu penso é o seguinte, o mercado de ações, diferentemente, é engraçado, né, porque quando a gente fala no supermercado, uma loja, um shopping, você está passando lá, você vê um negócio vermelho saltando, dizendo, ó, 40% de desconto, 50% de desconto e tu, cara, nem estou precisando, mas deixa eu dar uma olhada aqui, ver se não tem alguma coisa legal, né, porque aproveitar o preço. No mercado de renda variável é o contrário, está tudo vermelho, está menos 40%, menos 50%, ah, pelo amor de Deus, deixa eu ficar longe desse negócio. Todo mundo quer fugir no vermelho, né? É, todo mundo quer fugir, né? E é o contrário. E deveria ser o contrário. Obviamente que eu entendo, você vai comprar uma coisa e ela pode continuar caindo, existe o risco, a gente sempre sabe disso, assim, investimento em renda variável é, essencialmente, um investimento de risco e ele deve ser considerado dentro do perfil, né, de cada um. Agora, quando você está falando em investir num negócio, assim, você tem um negócio que no mercado financeiro a gente chama de prêmio de risco, né? Quando você coloca o teu capital sobre risco, né, você deveria ser premiado por tomar esse risco, né? Um exemplo de duas empresas, sei lá, uma Coca-Cola ou uma Walmart. Walmart teve problema ontem no resultado, mas empresas mais, Procter Gamble, Johnson Johnson, que vende produtos mais tradicionais, tem já uma linha de receita mais estável, um fluxo de caixa mais estável, crescem menos e, consequentemente, as suas ações tendem a flutuar menos. Se você quer menos oscilações, né, esse é o tipo de ação que você deveria buscar. Ou empresas do setor elétrico, que são reguladas e vai ter lá a conta de luz das pessoas, vai aumentar. Que é um setor perene, né? Exato. Todo mundo precisa. Esses caras, assim, eles vão, eles tendem a oscilar menos e pagar dividendos e ser uma posição mais estável, né? Ainda que oscile sempre, né? A Coca-Cola paga, né, bons dividendos historicamente. Exato, paga muitos anos, décadas. Agora, obviamente que para quem vai para a tecnologia tem que entender e saber que tecnologia ela é intrinsecamente, né, muito volátil, como a gente fala, né, chacoalha bastante. Hoje a gente usa, poxa, muito o Google, sei lá, ou que é dono do YouTube, ou o Facebook, que é dono do Instagram, o WhatsApp. Mas daqui a pouco, sei lá, surge uma coisa nova, assim, a gente não sabe. Há 20, 30 anos atrás a nossa vida é muito diferente em termos de tecnologia. Então, tecnologia tem isso, né, há 20, 30 anos atrás existia a Coca-Cola e as pessoas tomavam Coca-Cola, né, usavam pasta e dente, provavelmente da Proctor Gamble, usavam produtos da Johnson & Johnson há 20, 30 anos atrás. Tinha empresa grande na Bolsa que nem existia há 20, 30 anos atrás. Então, isso é tecnologia. E por isso, o prêmio de risco, né, para quem investe em tecnologia tende a ser maior. Então, é sempre aquela história do risco retorno. Quer buscar ganhar um pouco mais? Cara, se arriscar em tecnologia é alternativa. Eu falo, e acredito que o Will também, e muitas pessoas, primeiro, pessoal, que não é recomendação de compra, tá bom, meu amor? Estude, eu até vou perguntar para o Will ferramentas para que vocês estudem com uma forma mais descomplicada e tudo. Por quê? Vá aos poucos, foi o que o Will falou, a gente não sabe o fundo do poço. Então, investe ali, investe aqui, diversifica a carteira no exterior um pouquinho, mas não coloca tudo, porque às vezes o que cai pode cair mais. Então, veja o seu perfil, veja o que faz sentido na sua carteira, pode ser diferente da carteira de alguém. Então, vai devagar. Agora, o iniciante, muitas pessoas são iniciantes. O que que são, elas têm muita dificuldade de entender o que são os ETFs e, na sua opinião, Will, quais são, por exemplo, três ETFs que você acha que, poxa, eu acho bacana de estudar, de começar, assim? Bom, primeiro, assim, um ponto também relevante é que o investidor que está iniciando, cara, às vezes olhar todos os dias, acompanhar diariamente, a gente está no mercado e a gente sofre porque a gente acompanha todos os dias e é muito doido, assim, o negócio oscila e tal. E às vezes quando você pega uma semana, você pega uma semana super volátil, no dia sobe 4, no dia cai 13, você fica de cabelo em pé ali, olhando o mercado, você vai olhar todo dia. E você pega na semana, a avaliação foi 0,5, né? Porque subiu, desceu, subiu, desceu, ficou aquele dia todo dia. E numa semana a avaliação, a oscilação é bem menor. Então, primeiro, uma dica importante aí é, eventualmente, acompanhar semanalmente ou mensalmente os seus investimentos, né? Não é aquela coisa de comprar e esquecer, eu não acredito nisso, eu acho que, eu brinco que você não compra nem uma meia para você esquecer, né? Então, porque você vai... Tem que acompanhar os resultados, saber como a empresa está indo, né? Porque você vai botar mil, dois mil, dez mil, cem mil reais, um negócio para esquecer, assim. Não, não, então não. Não é comprar e esquecer. Tem que acompanhar, mas também ter esse cuidado para você não acompanhar tão diariamente que às vezes você vai sendo muito levado às flutuações e tomar decisões erradas. Respondendo aí a tua pergunta dos ETFs, que é relevante, o ETF nada mais é do que uma cesta, um pacotinho de ações ou de, normalmente de ações, eventualmente pode ser dos fundos imobiliários também, americanos, que te permitem ter uma diversificação em um único ativo, tá? Então você não precisa comprar cinco, dez ações de tecnologia, você pode eventualmente comprar um único ETF, um único fundo que ali dentro dele, e a sua variação vai estar atrelada a esse pool, a esse universo ali de ações de, seja de tecnologia, seja financeiro, do que quer que seja, tá? Tem ETF temático, ETF de robôs. Tem ETF de tudo, né? É, hoje em dia, cara, tem muito ETF e permite até ter uma carteira bem diversificada, de poxa, ah, eu tenho ações de tecnologia, mas poxa, se realmente o cenário continuar muito ruim, de repente tem um pouco de ouro na minha carteira para a proteção de uma recessão global ou alguma coisa do gênero e eu quero diversificar também, ter um pouco de, sei lá, outros mercados que não sejam só Estados Unidos, então os ETFs eles te permitem ter realmente, efetivamente, uma carteira global com, você não precisa ter 50 ativos na carteira, vai com 10, 15, 20 ativos, cara, dá para ter muita coisa, dá para ter muita Isso é, eu, Carol, né, na minha carteira, por exemplo, eu tenho o VOO, que eu gosto bastante, né, replica ali o índice ESP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem o Kikiki, ou Kikikê, que o pessoal fala que também são aí das empresas de tecnologia, então, são muito bons para os iniciantes porque eles pagam dividendos em dólares e isso é muito bom também para você começar, então, foi o que o Will falou, às vezes é uma cesta que você tem ali diversificada e você fala, ah, isso aqui eu sei que é mais tranquilo, nos Estados Unidos tem muito ETF e paga dividendos, aqui no Brasil a gente sabe que os ETFs não pagam dividendos, com exceção de um que é o Divo, né. Agora, Will, me fala uma coisa, as pessoas têm uma dúvida cruel, que é, Carol, eu invisto por BDR ou fora? Isso é uma, assim, é um debate grande. Qual é a diferença de investir em BDRs e ir direto no exterior e quais são as vantagens que a gente pode falar de investir no exterior diretamente? O pessoal sempre comenta dessa questão do BDR, né, obviamente que eu, da mesma forma que eu sou viesado em estar defendendo você investir, eu quero que você abra uma conta na Ebner, eu quero que você invista com a gente diretamente nos Estados Unidos, as pessoas que defendem o BDR também tem o viés de não quererem que você invista lá fora, né, e bom, por quê, né, quais são as vantagens e desvantagens? Mas uma, acho que uma importante, que a gente chama meio que de risco de cauda, né, que é o risco de jurisdição, né, como assim risco de jurisdição, Willian? Poxa, quando você investe no BDR, o teu dinheiro está aqui no Brasil, você está comprado num ativo em reais, você não tem dólar, tá, esse é um ponto. Ou seja, você está exposto no Brasil. É, exato, o teu dinheiro continua no Brasil. Se eventualmente, por acaso, e não vai acontecer, mas se eventualmente acontecesse, cenários extremos, né, um novo governo que impõe controles de capital, você só vai poder enviar, como assim, como tem na Argentina, por exemplo, você só vai conseguir enviar, você vai comprar 10 mil dólares por ano, não consegue comprar mais que isso. Você não consegue, você vai deixar, você não vai conseguir ter dólar, tá, é diferente. É, eu sempre uso o exemplo do IOF, o IOF é um imposto que na caneta, o presidente, ele consegue aumentar até 40%, sem passar pelo Congresso. Tanto é, né, que a gente lembra o IOF, ele era de 0,38, se não me engano, foi o Guido Mantega, que aumentou para 6,38, do dia para a noite. Então, do dia para a noite, é, comprar internacionalmente, ou ter dólar, ou viajar, ficou 6% mais caro, poderia ficar 40, né, 40% começa a ficar bem impeditivo, tá. Então, para você fugir desse risco de jurisdição do teu dinheiro não estar preso aqui no Brasil, em casos extremos, é necessário ter dólar, o BDR não vai te salvar, tá, esse é o primeiro ponto. Saindo disso, indo mais para o dia a dia, né, o BDR, ele tem diversas limitações, assim, primeiro que ele é um produto de menor liquidez, né, do que as ações negociadas lá fora, então quando você vai querer comprar e vender, você vai ver que, dependendo do BDR, vai ser mais difícil você conseguir executar essas ordens. Você tem alguns, os BDRs, eles te cobram, eles comem um pedaço do teu dividendo, porque existe um banco emissor por trás, que compra a ação lá nos Estados Unidos, custodia essa ação nos Estados Unidos, emite um recibo no Brasil para dizer, ó, tá aqui o teu recibo que é atrelado a essa ação. E aí, quando a ação lá nos Estados Unidos paga o dividendo, esse banco tem que receber, tem que fazer o câmbio, tem que enviar para o Brasil e pagar para o indivíduo que tem o BDR, e para fazer isso ele cobra, o exemplo, o que eu sempre uso é o exemplo do BDR do Facebook, o Itaú, que é o emissor, cobra 5%, então você vai receber 5% a menos de dividendos. O que mais? Então, só entendendo, por exemplo, o que muita gente fala? Ah, eu recebo os dividendos que são tributados no exterior, né, só que daí, além disso, o BDR também, quando você vai investir aqui, você tem essa tributação e mais a tributação da corretora ou do, enfim. É o custo, é o custo atrelado para o banco emissor fazer isso, né, porque obviamente tem um custo operacional, a lei de, poxa, o Facebook pagou, sei lá, 10 centavos de dólar, esse indivíduo aqui tem um BDR, ele tem que receber lá 50 centavos de real. Fazer todo esse trâmite tem um custo operacional que o banco te repassa, ele vai te cobrar isso, tá? O que mais? Mas o BDR, assim, se você pegar a cotação exatamente da ação, multiplicar pelo câmbio e bater com a cotação do BDR, que deveria ser igual, né, ou seja, só fazer a multiplicação, você vai ver que sempre tem um spreadzinho, tem uma diferença ali de alguns centavos que exatamente está embutido o câmbio ali. Então, muita gente fala, ah, não, eu fujo do spread da corretora de comprar o câmbio, de pagar, comprar o dólar e pagar o spread de câmbio. Não, na verdade, você está pagando toda hora que você compra e vende um BDR, tá? Então, só se atenta a isso porque o banco não vai fazer isso também de graça, é o banco que emite esse BDR. E eu acho que o último também, e também relevante, é a questão de tributação. Quando você investe no exterior, você tem até 35 mil reais de isenção do imposto de ganho de capital, ou seja, comprou uma ação, ela se valorizou, vendi. Você tem que pagar imposto. Até 35 mil reais de vendas em um único mês, você não precisa pagar imposto. Você tem uma isenção para quem investe lá fora. No BDR, essa isenção praticamente não existe, tá? Ela é zero. Em ações do Brasil, você tem 20 mil, né? De vendas, de ações brasileiras, até 20 mil. No BDR, é zero. E no exterior, você tem 35 mil reais. Até que se mude, eventualmente, a legislação, hoje é essa realidade, tá? Então, é outro benefício, mas outra diferença negativa para o BDR. Além disso, o BDR, você tem... Eu não sei, tá, gente? Porque eu não invisto em BDR. Mas você tem o quê? 900 BDRs? Pelo menos é isso, mais ou menos. E lá fora, você tem mais de 6 mil ativos. Então, a liquidez também de investir lá fora, né, Will? É muito maior. Muito maior do que investir aqui. E, pessoal, lembrando, essa é a opinião do estrategista-chefe do Will, a minha opinião. Mas, porque vocês me perguntam muito, a gente está esclarecendo aqui para você saber. Quando você for investir em BDR, ficar bem claras as informações para vocês. Agora, falando em dividendos, que é algo que todo mundo gosta. Quais são, historicamente, três ações que pagaram bons dividendos, que pagam bons dividendos? Boa. Nos Estados Unidos, é legal porque você tem um histórico muito grande, né? Antes da gente nascer, 50 anos, não temos 50 anos. Eu lembro que tem uma empresa que paga mais tempo do que a minha mãe é nascida. Minha mãe foi mãe jovem, né? Mas tem empresa que paga dividendos há mais de 60 anos, tá? Ou seja, entrou o governo, saiu o governo, guerra, juro alto, juro baixo, inflação alta, inflação baixa, recessão. Pagando dividendos todos os anos, né? Então, você tem uma economia desenvolvida, como a economia americana, obviamente, sempre tem os riscos, né? Mesmo empresas de dividendos, mas você tem empresas que têm um histórico muito robusto, né? De pagamento de dividendos. Citando três aí, entre o que a gente chama das dividend kings. Dividend kings são empresas que pagam há 50 anos, né? De forma recorrente, né? Os dividendos. Então, você pega, por exemplo, o caso da Nucor. A Nucor é uma empresa siderúrgica, né? Assim como a gente tem no Brasil, né? Gerdau, Cesenios e Minas tem algumas empresas siderúrgicas no Brasil. Uma empresa siderúrgica que paga dividendos aí há muito tempo, mesmo operando num setor que ele é extremamente volátil, assim, né? Ou seja, a demanda de aço, ela sobe, ela diminui, é muito cíclico, né? Como a gente fala. E ainda assim, a Nucor Steel, ela faz parte dessa, e é uma das maiores empresas desse índice das dividend kings, que é um índice que vale a pena o pessoal estudar. Uma outra empresa, também, que veio performando já muito bem em 2022, porque o setor está performando muito bem, por conta do aumento de preço de petróleo, é a Chevron. A Chevron também é outra empresa que paga dividendos há muito tempo, já existe há muito tempo. E tem uma diferença interessante, né? Em relação às empresas de petróleo nos Estados Unidos e no Brasil, né? Eu sinto isso no bolso lá, né? Eu estou em Miami, estou dirigindo, passei, Poxa, já aumentou de novo a gasolina e não tem choro, vela, não tem nada, não tem greve, não tem comunicado dos caminhoneiros na TV, não tem. E aí, assim, óbvio que para a gente, enquanto consumidor, pesa no bolso. Por outro lado, como um acionista, você vê que a empresa consegue repassar o preço, né? Então, quando o preço do petróleo aumenta, as empresas de petróleo, elas conseguem realmente se beneficiar, né? Se eu vá ao caso de empresa estatal, sobe o preço do petróleo, não necessariamente vai ser realmente bom para a empresa petrolífera, né? E uma, para citar três, né? Enfim, também entre as maiores desse índice das Dividend Kings, você tem a Procter & Gamble. A Procter & Gamble é super tradicional, tem fralda, tem sabão em pó, tem shampoo, tem sabonete, e aí o que é interessante, assim, né? Desse tipo de empresa é que ela consegue repassar num cenário inflacionário, né? Ela veio conseguindo repassar. O próprio Gamble falou, olha, eu vou aumentar o preço, porque os custos ficaram mais caros, eu vou ter que aumentar. E aumenta, né? Porque as pessoas vão, assim, que bom que continuem consumindo sabonete e pasta de dente também, né? Não vão deixar de consumir porque aumenta o preço, né? Mas esses bens de consumo básicos, né, permitem a ela ter o poder de aumentar o preço, repassar seus custos e, consequentemente, preservar o seu fluxo de caixa, preservar suas receitas e pagar os dividendos. Lembrando, né, gente, cara, sempre tem risco, essas ações podem, eventualmente, não performarem, não indo bem, seja porque o aço diminuiu a demanda, o petróleo caiu, ou, eventualmente, a concorrência acirrou para a Procter & Gamble. Então, cada uma tem o seu risco, mas, olhando o histórico, de fato, são empresas que pagaram dividendos, vem pagando dividendos há muito tempo. Que vem superando, mesmo com crises, com momentos difíceis, como o Will falou, são empresas que foram resilientes, que são resilientes. Agora, Will, por exemplo, a pessoa fala assim, quero, e é o que eu quero, olha para mim, que é o que eu quero que você faça, quero começar a investir no exterior, eu fico tão feliz quando eu vejo vocês falando, cara, eu comecei, coloquei lá meus 50, sabe, 50 dólares, a pessoa fica motivada e ela começa a ver, praticar, porque tem que praticar para começar a aprender, né? Com certeza. E aí eu fico tão feliz, vocês me deixam tão contente. Como a pessoa começa, de fato, a investir? Como que ela fala, não, agora eu vou começar, que tomara que seja hoje, quero começar a investir? Hoje em dia é muito fácil, assim, né? A gente, aqui na Avenue, qual que foi a preocupação? A gente exatamente conseguir atender essa demanda do que a Carol falou, de montar uma corretora que fosse realmente fácil, um documento e um comprovante de residência, um documento com foto, CNH, uma identidade, do Brasil, tá? Não precisa passaporte, visto, o pessoal às vezes me pergunta, não, 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 cara, CNH é uma identidade, um documento com foto e um comprovante de residência, cara, no teu celular, você tira a foto e em 15 minutos, nem em 15, né? O pessoal do cadastro fala aqui que tem em 7 minutos, mas vamos dizer que você tem alguma dificuldade ali com o aplicativo, cara, em 15 minutos você vai conseguir abrir tua conta. E, ah, beleza, abri minha conta, ok, eu entendi, mas e aí, como é que eu faço para comprar o dólar? Como é que eu faço para mandar meu dinheiro? As pessoas ficam pensando, pô, tem que botar o dinheiro no navio e despachar? Não, cara, dois cliques, é realmente apertar um botão, para, primeiro você precisa fazer o envio do dinheiro, né, do seu banco. Você abre a conta, então você tem que abrir uma conta na corretora, a Avenue, por exemplo, né, que é a que eu uso e confio, você abre a conta na corretora, que é gratuito. Isso, exato, não tem mínimo, não tem custos, não tem mínimo de manutenção de conta, enfim, você pode abrir realmente só para ver como é que é esse negócio. A Abril, para você investir, obviamente, você precisa fazer o envio dos recursos, né? Você vai lá no seu banco, você consegue fazer um Pix, você consegue olhar no seu banco lá, a Avenue aparece, né, para você mandar uma TED, se quiser, enfim, no Itaú, no Bradesco, na Caixa, onde você quiser, e vai aparecer o dinheiro lá, no seu nome já, na Avenue, e você aperta o botão e você fez o câmbio. E está feito, você já tem dólar, né? Depois é escolher os ativos. E para isso, eu tenho um time, eu não trabalho sozinho, a gente tem um time aqui de pessoas que produzem relatórios, tem relatório diário para saber, poxa, por que a bolsa caiu ontem, quais foram os resultados que saíram e tudo mais. Tem relatório mensal, tem o Seleção Avenue, que é um relatório onde a gente apresenta diversas ideias de investimentos para diferentes perfis. Então, ah, eu quero empresa small cap, eu quero empresa de tecnologia, eu quero empresa de dividendos, então a gente apresenta algumas ideias nesse relatório que ele é mensal, a gente faz lives, enfim. E é gratuito o relatório? Totalmente gratuito, abriu a conta, tem acesso a tudo isso. Então, a ideia é realmente, eu falo, cara, a minha missão aqui é te ajudar a ser um investidor global, né? E outra coisa, vocês que me perguntam, Carol, eu não sei falar inglês, não tem problema nenhum, porque a Avenue, ela tem a plataforma em português. Então, você vai lá, tem tudo em português para vocês entenderem de forma descomplicada, uma linguagem simples. E aí, eu vou deixar para vocês tudo de jeitinho os passos que o Will falou também, para que você abra a conta com tranquilidade, mas para você abrir e começar a investir. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um primeiro link. É só você clicar. Clicou, você já abre a sua conta na Avenue gratuitamente, é a corretora que eu uso e confio. E por esse link, você vai ganhar 10 taxas de corretagem gratuitas. Então, aproveita a plataforma em português, tem atendimento, tem relatório, clica, abre a sua conta. Você começa hoje com 10 dólares, né, Will? Com 5 dólares, você começa a investir no exterior, né? Exatamente. E deixem também suas críticas, sugestões, elogios aqui para a Carol, que vai você passar a nossa parceira, amiga. E é importante esse feedback, né? Para a gente melhorar a plataforma, né? Poxa, através desse feedback, por exemplo, hoje a gente já consegue oferecer um cartão. Então, você consegue, poxa, vou viajar, preciso de um cartão. Você tem dinheiro em dólar, cara. Você não precisa comprar dólar. Você pode usar o cartão da Avenue. De débito, as taxas são menores. A taxa de IOF não tem... É que não é um cartão de crédito, né? Que nem você tem aqui no Brasil. Então, você paga só o IOF da remessa, né? Que o IOF de remessa para consumo é 1.1, né? Em vez de pagar 6,38% do cartão de crédito. Que é caríssimo. Você vai com o cartão de crédito do exterior, você passa lá dentro, daí vem o IOF e você fala, meu Deus do céu. Exato. Eu brinco que tem 5% já de cashback automático, né? Porque você economiza só nessa economia de IOF, né? E a gente vem ampliando também a plataforma. Então, tem fundos, tem cada vez mais produtos. E esse feedback é super importante para a gente saber o que vocês querem e a gente trabalhar para entregar. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui, eu quero saber. Você aí já investe no exterior? Comenta aqui embaixo comigo. Você já investe em alguma dessas empresas que o Will comentou aqui com a gente no vídeo? Compartilha esse vídeo, dá o seu like, compartilha com as pessoas que querem aprender, se inscreve. A gente está aqui para você, meu amor. A gente quer que você comece a investir, que você tenha um futuro muito melhor. Investir no exterior já é essencial uma obrigação sua. Tá bom? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.